Um homem identificado por Wagner de Oliveira, de 34 anos, foi resgatado às pressas na tarde desta segunda-feira, no quilômetro 784 da BR-163, próxima à comunidade Barreiro. De acordo com informações, a vítima teria sofrido um grave acidente ao manusear um equipamento de trabalho popularmente conhecido como bazuca. O implemento fez grandes estragos na vítima, que foi trazido aqui para o Hospital Regional de Sorriso. De acordo com informações, a vítima teria sofrido amputação no membro inferior esquerdo ao nível do fêmur distal. Chagas, a gente segue então acompanhando esse caso. Infelizmente, o Wagner perdeu bastante sangue e o estado dele é considerado grave. Com imagens de Marcos Rafael e Janaína Oliveira para o Balanço Geral.